Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor Eterno, Santo e Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa, primeiramente para pedir perdão de todas as nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Queremos agradecer pelo fôlego de vida e pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos livrar de todo tipo de perigo. Senhor, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão saindo para viajar, as pessoas que estão saindo a trabalho, Senhor. Protege-os, Senhor, na ida, na permanência e no retorno. Livra-nos dos acidentes, ó Pai, tanto dos acidentes nas estradas como os acidentes domésticos ou de trabalho, Senhor. Venha proteger o Teu povo, Senhor. Senhor, dai para nós, ó Pai, o dom, Senhor, da prevenção, da gente se cuidar, ó Deus, para que nada venha a acontecer de mal para nós e para a nossa família, Senhor. Dai-nos a Sua bênção e a Sua proteção, Senhor. Reveste-nos dos dons celestiais, ó Pai. Muitos estão pedindo, Pai Eterno e Santo, porque tem causas entregues em Suas mãos, ó Pai. Vai ao encontro de cada um. Muitos, Pai, passaram por acidentes e o Senhor tem guardado, Senhor. É um grande motivo de agradecer, ó Pai. Mas nem tem a perda material, Senhor. Olha por eles, Pai. Prepara a condição e o Seu nome será glorificado, Pai. Muitos também, Senhor, com essas catástrofes naturais que vêm acontecendo, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, que tem perdido, Senhor, tudo. Tenho que recomeçar. Seja com eles em tudo. Dai ânimo, dai força, Senhor. Aumentai a fé, Pai Eterno e Santo, para que eles possam passar esses dias difíceis, Senhor, e ver que o ruim não é eterno. Ó Deus de santidade, também muitos perderam entes queridos das Suas famílias esse ano, Senhor. Vai ao encontro de cada um. Consola a alma deles, ó Pai. Tem misericórdia, Pai, porque não existe palavra de conforto nessa terra, Senhor. Mas sim, só o Senhor para consolar. Dai-nos a Sua bênção e a Sua proteção, Senhor. Dai um dia abençoado, Senhor, e protegido pelas Suas mãos santas. Nos livra de tudo que não deixa o Teu operar. E nos prepara, Senhor, para os dias que estão por vir na terra, Senhor. Muitas coisas o Senhor já tem nos livrado, Pai. Mas te pedimos assim, Senhor. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Nós querendo ou não, ó Pai. Então, tem misericórdia e nos livra, Senhor, desse mal que está por vir sobre a terra. Dá-nos a Sua bênção e a Sua proteção. E nos proteja, assim como o Senhor protegeu Noé dentro da Sua arca, Senhor. Assim pedimos, Senhor, nos proteja e nos livre do mal. E derrama, Senhor, Seus dons sobre a terra, Senhor. O dom da fé, o dom do amor. O dom de vencer, Senhor. Livra, Senhor, todos os que estão entrando em depressão, Pai. Os que estão em depressão, Senhor. Aquela vida sentimental muito abalada, Senhor. Mediante as provas e as lutas, Senhor. Entra com o Teu poder e com a Tua glória. Dá-lhe força, dá-lhe bom ânimo, Senhor. Não deixa, Senhor, a tristeza tomar conta da alma, Pai. Também, Deus da eternidade, te pedimos assim. Livra-nos, Senhor, dos falsos, dos mentirosos, dos traiçoeiros. Deus daqueles que bendizem com a boca e maldiçom com o coração. Não permaneçam perto de nós essas pessoas, Senhor. Mas também entregamos, Senhor, elas em Suas mãos, Senhor. Livra elas desse Espírito maligno, Senhor. O Espírito da fofoca, do engano, Senhor. Derrama sobre elas, Senhor, o dom do Espírito Santo. Dá a luz, Senhor, que excede todo entendimento, sabedoria, paz, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Reveste essas pessoas, Senhor, do Espírito Santo, Senhor. Que eles possam, Senhor, Te servir em amor e verdade, Senhor. E é porque se tudo isso ainda acontece na vida dessas pessoas, porque elas ainda não Te conhecem, Senhor. Só ouviram falar, Senhor. Mas ainda não sentiram a Tua presença. Porque quando nós conhecemos o nosso Senhor Jesus de verdade e ouvimos a voz de Deus, nós se afastamos da fofoca. Nós se afastamos de tudo que não deixa o Teu operar. Mesmo todos somos fracos e errantes. Sempre temos alguma coisa que a gente faz de errado. Mas a gente pode voltar aos pés de Deus, aos pés do Senhor, dobrar o joelho, pedir perdão de sincero coração. E assim não errar mais. Mas aqueles, Pai, que ainda não Te conhecem, nem percebem que estão errando. Então, Senhor, ensina eles a enxergar, Senhor. Porque quando a gente começa a enxergar que o Espírito Santo mostra, a gente começa a se corrigir, Senhor. Porque sempre estamos errando, mas sempre estamos nos corrigindo. E tentando o melhor Te servir na terra, Senhor. Senhor, dai-nos a Sua bênção e a Sua proteção. Nos livra dos maus, nos livra dos mentirosos, Senhor. Nos guarda, nos cobre com o sangue do Cordeiro Eterno e nos protege, Senhor. Porque é tempos de muita, muito difícil, Senhor. É tempo de confusão, ó Pai. Muito, Senhor. Nesse final de ano, Senhor, vão beber, Senhor. Então, vai ao encontro deles, Senhor. Não permita que bebam, Senhor. Ensina eles a serem vigilantes, ó Pai. Que nesse final de ano, Senhor, a esposa estar numa íntima e perfeita comunhão contigo. Para orar, Senhor, por toda a terra, Senhor. Para que eles possam também, Senhor, um dia Te conhecer, Senhor. Um dia Te ver, Senhor, como realmente o Senhor é. Ó Deus da eternidade, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos. Não que haja merecimento em nós, mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e viva e reina por toda a eternidade. Amém.